O governo federal ignora a crise, as paralisações de caminhoneiros e petroleiros e aumenta o preço da gasolina nas refinarias. Nos postos de combustível, a reclamação é geral, claro. A reportagem é de Michele Gomes. Há quatro dias, o combustível do carro da professora Cristina estava sim, na reserva. Hoje de manhã, após 45 minutos na fila, ela conseguiu abastecer o carro neste posto em São Bernardo do Campo. E ficou indignada com o aumento do preço da gasolina nas refinarias a partir de hoje, após tantos protestos e paralisações. Se todo mundo se unisse, com certeza a gente não pagaria o valor que a gente paga hoje no combustível. Uma greve geral. Uma greve geral, com tudo. O professor, que eu sou professor, então professor, todas essas categorias. Uma greve geral para que tivesse uma resolução disso. O governo elevou o preço do litro da gasolina em 0,74% nas refinarias. Há quase um ano, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, adotou a política de preços do mercado internacional. Os preços dos combustíveis e do gás de cozinha dispararam, com reajustes até diários. Em maio, foram anunciadas 13 altas e 6 quedas nas refinarias. Mas quando há redução, ela quase nunca chega na bomba. A dívida que a Petrobras teve, não foi nós que causamos, foi os políticos. Por que o pessoal não corre atrás de quem recebeu aquela bela propina? Por que a gente tem que pagar esse tipo de coisa? Infelizmente, nós somos... O povo brasileiro é burro. Porque o povo brasileiro tem o poder na mão. Só que não age. Desde o início desta política de preços adotada pela Petrobras em julho do ano passado, o preço da gasolina comercializado nas refinarias teve um aumento de quase 50%. E no diesel, chegou a 55%. O professor de economia da PUC alerta que essa política de preços dos combustíveis adotada pelo governo Temer só beneficia as empresas internacionais. Isso é vergonhoso de um lado, mas de outro lado é coerente com um governo que está vendendo as terras do Brasil ao estrangeiro, que está entregando petróleo, que está adotando uma política simplesmente de subserviência, digamos, internacional, em vez de se preocupar com o desenvolvimento do país. No momento que a gente precisaria, pelo contrário, internalizar esses recursos para sair da crise na qual eles nos meteram. O economista afirma que o Brasil é autossuficiente na produção e no refino dos combustíveis. O problema é que o governo Temer exporta o petróleo cru para os Estados Unidos e compra o combustível refinado num preço muito mais alto. Nós saímos do sistema de partilha que era muito coerente, ou seja, você tinha contratos que você fazia com grupos internacionais, mas a propriedade do petróleo continuava nacional e dentro da lei você tinha o sistema que os lucros gerados por esse petróleo incidiriam para expandir a área de saúde e de educação. E ela está sendo desconstruída no seu conjunto. Nós temos as refinerias que estão paradas em grande parte e estão desempregando. Não dá para entender. Nós vamos pagar a conta. É na eleição que a gente vai ter que mudar isso daí.